Olha só a cachoeira aqui, apenas 3 minutos de chuva trouxeram aqui para os moradores da rua Professora Lutz Nave do bairro Novo Horizonte. Nossa equipe prosseguia para mais uma matéria do dia a dia? Olha a água aí Fabrício, olha a água aí, olha que maravilha. Esse aqui é o momento crítico do local, isso aqui foram apenas 2 minutos de chuva. Quando chove durante o dia todo, agora é a época, nós estamos no meio de novembro, é com isso aqui que os moradores convivem, uma falta de estrutura muito grande aqui na rua Professora Lutz Naves. Olha o Fusquinha aí, bem no comecinho do programa Linha Dura, no mês de março, nós estivemos aqui nesse ponto e a situação aqui não melhorou em nada. Olha aqui, ao longo de toda a rua a água toma conta e segundo os moradores aqui que residem nas proximidades, quando a chuva é contínua, eles não podem nem sair de casa. Tá triste aí? Muito triste. Situação, hein? Ixi, a situação aqui é triste, viu? Nossa Senhora. A chuva que caiu já foi o suficiente para deixar a rua desse jeito? Gente, eles cargam bem aqui na porta, na calçada. Ficam cuidado aí quando chove muito? Ah, tem, muito cuidado. Ah, virou uma meleca, né? Virou uma bagunça aí, ó, meu filho, tá um perigo, né? Nunca fizeram nada para melhorar a situação, não? Não, não fez não. Já fiz duas vezes aí, mas não adiantou. Isso dá um perigo. Como é que fica aqui quando chove mais de um dia? Ixi, deixa o jeito aí, fica tudo alargado. A água entra na porta aí? Entra, vai até cá na frente. Não tem boca de lobo, aí já abriu um buraco, você botou um pinche aí para fazer esse, quebrar a mola, não faz nada aqui. A gente ia fazer uma mateira ali para logo adiante ali, agarramos aqui, vamos ter que esperar a água da uma machada para ir, né? É, tem que ir, né? E fazer tudo aqui para ver como é que a gente faz. Menino para a escola, como é que passa.